Se você deixar eu vou te dar uma batada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quatro e não bota, bota Fábio reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Fábio reto Caiu no meu papel Caiu o papel do meu flor Já virou Já bota, bota Tudo, tudo, tudo